E aí depois que ganhei pro ginásio ali, aqui eu capturei um de outro aqui, já botei o repartir XP pra ele, aqui eu vou botar ele no time, o gato corujão, aí depois que você ganha do ginásio você segue pra cá ó, pra cima aqui, eu peguei o pedido aqui nessa área aqui, estou se seguindo, aqui eu já botei contra todo mundo, vai seguir pra esse lado de cá, que eu também já botei com todo mundo, só seguir assim, com o onyx. Usar um repel pra... Acho que eu vim pro lugar errado. Calma, segue aqui, vem pra cima, acho que... Não lembro onde é, me perdi... Ah, é aqui. Aqui. Ah, aqui chegou. Ah, não sei porque eu usou repel, só chegou. Cidade mental. Barcos Orlando. Caram, o que faz aqui? Já descobriu o paradeiro de meu pai? Olá, Marcos Orlando. Eu... Ainda não descobri, mas sei quem o raptou. Quem fez isso? Foi a Igreja Arceus da Salvação Divina. Impossível isso. Espera, estou investigando ainda. Quase todos os policiados estão desaparecidos e o Papa Chico está com os planos onde está a localização dos lendários. Devemos ser cautelosos. Por isso vim aqui. O rei Dufus é muito amigo do meu pai. Essa cidade é muito protegida. Nada pode acontecer enquanto estivermos aqui. Certo, mas não sabemos quando o Papa Chico pode nos atacar. Lembre-se que com o mestre... Com que o desaparecimento do mestre Orlando, Maria, ele é provisoriamente o campeão. Então ele pode ir atrás de você também. O que eu faço? Vá para a cidade do Rock em Rororo e procure um homem chamado Mike Jagger. Ele deixará você se esconder com os Illuminati. Eles estão nos ajudando. Fale que eu mandei para lá. Então está bem. Estou indo. Adeus. Valeu. Nessa cidade aqui não tem nada. Só seguir direto aqui para cima aqui. Tem um centro só para marcar. Vá. Aqui eu vou botar o... O Acosta. Que esse... Esse... De nada aqui é tipo fantasma. Príncipe Dufus. Eraio. Ei, espere. Você é Cairan, não é? Sim. Pode me ajudar a encontrar minha ave de rapina. Ela se escondeu pela cidade. Deve estar em alguma árvore. Está bem. Eu me devia ajudar até mesmo você. Obrigado. Procure nas árvores da cidade. Ele deve estar... pendurado em uma delas. Aí aqui, meu nome sabe. Aqui eu... Eu já joguei essa parte aqui. Claro. Porque... Sei lá. Eu sempre jogo. Um pouquinho à frente. Para ver como que vai ser. E aqui eu fiquei um tempão procurando... Essa... Esse bichinho aí para ele ir. Pô. Perdi um tempão aqui. É pior não. Está vindo aqui ó. Pegue aqui. Vira esse lado aqui. E... Aqui ó. Aqui ó. Parece que é a ave do príncipe. Pá. Vai porque é boa. Turei pá. Não sei por que mudou o clima aí. Mas... Isso aí. Agora é só seguir. Voltar lá. E enfrentar o ginásio. E daqui para frente eu não sei o que acontece não. É. Olá príncipe. Veja só. Encontrei sua bela ave. Ela estava mesmo pendurada em uma árvore. Muito obrigado. Estamos... Estávamos treinando e do nada ela sumiu. Bom. Vou... Desafiar o rei. No ginásio. Espere. Vou lhe dar uma recomendação. Temo 40. Que é o Aeroblast. Mas ainda já tem. Uma técnica estupenda. Faça bom proveito. Agora com sua licença eu vou me retirar. Merda. Aí aqui... Merda. Seja muito bem-vindo ao ginásio da Cidade Medieval. Medieval. Antes de chegar ao rei Dufo deixe passar por um labirinto. Mas não é da maneira que você está pensando. Utilizamos tecnologia de última geração para isso. Boa sorte. Aí meus olhos daqui sim. Só. Só seguir aqui. Daquele ladinho ali. Vem nesse daqui. Esse daqui é sem mistério. Aqui. Chegar perto que a gente vai enfrentar direto. Não precisa nem enfrentar a casa que vai direto. Como vai? Quero que se sinta à vontade no meu reino. Já deve saber que meu nome é Rei Dufo. Comando esta cidade há décadas além de ser um grande treinador. Minha especialidade é Pokémon vantagem. Sempre fui aficionado por Pokémons sombrinhos. Agora é hora de batalhar. Gengar. Vamos lá. Let it go Gengar. Já lhe sente. Vai dar ruim. Falplay. Tomei. Quase me deitou. Com o Restore. Mais um. Mais um. Falplay. Problema que vai faltar pepina. Do Esquenoir. Perdeu o ataque. Boa. Falplay. Mais um. Espírito 2 pelo menos. Espiritombe. Falplay também. Não é efetivo. Qualquer um. Vamos botar o Spyro. Eu perdi errado, mas lembro de um pulso, boa, Egg Slash, Hollywood, Tomei, Zabuzan, não vale Fênix, Daer, boa. A gente já vai evoluir, Gengar, Ave Fênix, boa, errou o ataque, mais um, aí, Drifu, 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 ah, sei lá, um, Ave Fênix, boa. Que de outro está evoluindo, lindão esse pokémon, que de ótimo. Muito bem, com esta vitória você será digno de receber a Insignia Muralha. Receber a Insignia Muralha, com esta Insignia você desbloqueia o termo RockClean fora das batalhas para escalar montanhas e morros, também lhe darei o termo 5. Espere um pouco, meu padre chegou, sou um sacerdote, quem é você? Sou um sacerdote da Igreja Assis da Salvação Divina, preciso que você me acompanhe, imediatamente. Claro, vamos agora. Alô, cara, sou eu, preciso que venha ao esconderijo agora mesmo, o Padre Fábio fez uma descoberta chocante, está bem. Que doidinho. Vamos lá, né? Hum, não dá para usar aqui, porque não há rota qualquer. Vamos usar o Fly na Cidade do Rock. Vamos me curar aqui, rapidinho. Agora é só ir lá no esconderijo. Viu o que a moça quer, né? Coisa boa, não é? Vamos contar aqui então. Estou aqui. Quando você me ligou pelo celular, não explicou do que se tratava, Morgana. Descobri o próximo passo dado pelo Papa Chico, e este é de arrepiar. Ai meu arceus, o que é? Eles estão capturando e prendendo todos os líderes de ginásio de Urara, acho que os de Rururu também. O que? Mas eu tenho que avisar meu tio, ele é líder do ginásio de Séries. Espere, vamos com calma. Se você cruzar com um deste Padre, será o fim da fagulha de esperança que temos. Eles não são tão poderosos assim. Podemos detê-los antes que capturem os lendários. Espera colega, você não sabe o que nos aguarda. Os Padres estão de posse das... Ultra Beasts? Mas o que realmente são Ultra Beasts? São criaturas vindas de dimensões alternativas, porém não sabemos ao certo. Mas sabemos que são criaturas tão poderosas quanto lendários e representam grandes ameaças a todos os seres humanos. Então o que faremos? Não teremos a menor chance se até mesmo os líderes de ginásio estão sendo emboscados e presos. Calma Rambo. Vou verificando o sistema com alguns membros luminários infiltrados nas cidades do continente de Urara. Se realmente está acontecendo isso. Com os líderes. Bom, enquanto a Morgana verifica quais os líderes de ginásio ainda não foram raptados, vou continuar investigando. Caramba, aconselho você a ir falar com seu tio. Está bem, obrigado. Estou indo agora. Boa sorte. Fiquem calmos, mas todos os líderes de Urara foram raptados. Mas... Estes caras estão de sacanagem. Corrompendo as pessoas para fazer algo assim. Eles me pagam. Vamos, espera. É muito perigoso ir agora. Calma, cara. Ele vai apenas esfriar a cabeça. Olha, já... Tudo foi por água abaixo. Vai para a cidade de Canaan. Lá tem um grande centro de pesquisa que pode ajudar a saber como a igreja conseguiu as Ultra Beasts. Vá para lá, por favor. Sim, eu vou, Morgana. Mas antes... Pega isso. Vai precisar para chegar na cidade. Que fica ao sul da cidade do Canarinho. Também dê um pulinho em sério. E avise seu tio do perigo iminente. Pá. Aqui eu vou dar uma olhada lá no negócio do tio que eles falaram para a coisa. Sérgio. Calma aí. Aqui é de Canarinho. Aqui é de Canarinho. Sérgio. Vou dar uma olhada aqui e falar com o nosso tio. Tio Sônio. Olá, sobrinho. O que faz aqui? Como anda o seu trabalho na polícia? Tio, você precisa pegar a tia Sara e meu primo. Sumirem daqui. Mas eu não entendo. Escute. O Papai Chico corrompeu diversas pessoas da igreja, as cias da salvação divina. Eles estão raptando os líderes de ginásio. Você deve se esconder agora mesmo. Tá bem. Vou acreditar em você. Mas antes de me esconder, por agradecimento, vou lhe dar isso. Temo 45. Agora eu devo ir para a cidade de Canaã. Como a Morgana havia me falado. Temo é esse. Dá uma olhada. Total forte. Focaliza o poder. Aumenta todos os status. Maneiro, mas... Não, não, não. Ela já tem sua residência. Putz... Esse cara aqui ia ficar roubado com isso. Hum... Mas... Não, não, não. Não. Desce para aí. Aqui eu vou... Tem que ir lá em Canaã, mas... Vou dar uma passada... Aqui é mais fácil jogar em Bicin City. Descer até o final. Aqui. Vem para cá. E vai pela estação de trem que é mais rápido. Já que não dá para... Usar Fly lá em Canarinho lá. Não está dando para usar. Vem por aqui. Já sai aqui. E segue para... Aqui, ó. Aqui. Nessas pedras. No menos, olha aqui. É só descer aqui. Segue nesse caminho do meio aqui. Tem um pessoalzinho para derrotar e pá. Mas... Se não quiser, não precisa. Segue para cá. Eu derrotei todo mundo. E segue aqui no mar aqui. Como é que se repel? Opa. Não é aqui não. Só seguir reto. Vai chegar aqui em... Canaã. E aqui você vem nesse laboratório aqui, ó. E aqui. Cairão. Eu sou prof... Li. Este é o laboratório que Morgana me mandou investigar. Mas tem algo estranho nele. Padre Fábio. O que faz aqui? Estava investigando. E descobri algo terrível sobre este laboratório. O que? Alguns cientistas estão trabalhando para os padres da Igreja Arceus da Salvação Divina. E descobriram uma maneira de clonar porquêmonos. Nossa. Mas por que é tão preocupante? Você não entendeu? Eles estão clonando inúmeras ultra beasts e lendares. Por isso derrotaram tão facilmente os líderes de ginásio. Precisamos impedi-los. Eles ficaram praticamente impossíveis de derrotar. Não é só isso. Os verdadeiros líderes foram substituídos por alguns dos padres corrompidos. E devemos eliminá-los. Um a um. Mas por quê? Cada padre está com a posse de uma chave. Essas chaves são usadas para abrir este laboratório. Então devo ir a todo ginásio de horário e derrotar todos os padres impostores? Sim. Precisamos de todas as chaves para impedir o laboratório. Invadir o laboratório. Sem este laboratório eles ficarão enfraquecidos. Porra, o português está foda hoje. Então avise a Morgano. Precisamos recrutar o máximo de pessoas para derrotá-los. Sim. Vou até lá. E você siga para a cidade de Xinguilin. Lá tem um padre que possui a primeira chave. Está bem. Vou imediatamente. Antes de ir, precisamos nos armar para derrotar os inimigos. Vá falar com o homem na Floresta Milagre. Em Rororo. E peça para ele lhe dar uma Mega Pedra. Finalmente a Mega Stone. Porra, não aguentava mais. Ainda bem que eu botei o Pidgeot. Sabia que em algum momento ele ia... Ah... Finalmente. A coisa Milagre é aqui, né? Hum... Floresta Milagre. Vou pegar mais um Repell. Vou pegar aqui. Pô, já era. Agora sim. Agora o bagulho fica... Fica bom. Curandeiro. Cairão. Tudo bem? Quer achar? Não há tempo para isso. Preciso da sua ajuda. A Igreja de Asseus da Salvação Divina dominou o continente de Urara e sequestrou todos os líderes de Genásio. O que? Não há tempo para isso. Isso não é tudo. Eles estão na posse das escrituras dos Illuminati. Além de capturarem os pokémons lendários, estão clonando Ultra Beast. Padre Fábio disse que você poderia ajudar. Aquele padre miserável. Ele não pode revelar minhas confissões. Deixe para lá. Você quer uma Mega Pedra, não é? Sim. Ok. Tome isso. Eu tenho essas pedras acumuladas da época em que fui um grande treinador pokémon. Essa crise em Urara é terrível. Temos que impedir o Papachico. Corte comigo sempre que precisar. Valeu, Kuro. Também lhe darei o HM7. Contenho a técnica. Redemoine. Será importante a sua jornada. Hum... Então tá, né? Calma aí, rapidinho. Puuuua! Finalmente! Mega Pedra. Hum... Testão não pediu... Ah! Ah, calma. É de usar? Hum... Pra mim era em batalha. Então tá bom. Jot está viluindo. Ah! Que pokémon lindo. Puuuuh! Mega Chote! Lindo, lindo! Maravilhoso! Nossa senhora! Que pokémon lindo! E é isso. E é isso. Tchau! 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 Tchau!